Alô Brasil, atenção beneficiários do Cadastro Único, você que faz parte do Cade Único, você que recebe Bolsa Família, você que recebe BPC Loas, atenção hein, o governo federal iniciou o processo de notificações e nesse mês de agosto, mês que está iniciando, muita gente será notificada sobre o que deve fazer, governo para quem não sabe, vai confirmar cerca de um milhão de cortes em programas sociais, triste a notícia, mas a gente traz aqui a verdade para você, informação correta, um milhão de beneficiários vão perder seus benefícios, isso se você estiver com problemas, com dados desatualizados, com algum tipo de irregularidade, você deverá receber a notificação. Alex, hoje temos mais de 20,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e milhões de beneficiários que recebem BPC, tem muita gente afastada recebendo o tal do auxílio previdenciário, auxílio doença, ou seja, o ministro Edton Dias, esse que você está vendo aqui, confirmou junto com o ministro do Bolsa Família de que haverá cortes apenas naquelas pessoas que estão fraudando o sistema e aí as fraudes podem ser de várias formas, então fica atento, uma das nossas escritas, uma não, algumas das nossas escritas disseram que já recebeu uma mensagem pelo celular, pelo WhatsApp, não procede, é golpe, se você recebeu alguma mensagem via WhatsApp, mensagem de notificação via WhatsApp não procede, não caia nessa, é golpe, então tem muita gente aí que está recebendo notícias dizendo, para você não perder o seu Bolsa Família, para você não perder seu Cade Único, refaça a sua atualização, clica aqui no link, então não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Fazer logo no início desse vídeo, dá logo esse toque. Então a gente tem cinco notícias, três são boas, duas são péssimas, saiu agora, né, a própria nota do governo, então bora lá, primeiro bora dar as notícias boas, né? Você que não está nos acompanhando em todo o Brasil, já peço para você dar o joinha, like maroto, faz isso aqui agora, tá? Para o YouTube reconhecer que o nosso vídeo é bom e possa ser compartilhado com mais pessoas, dá esse joinha, dá esse like aqui. Gente, é o seguinte, esse mês que está começando, mês de agosto, é um mês de vários pagamentos, pagamento do Pé de Meia, R$ 200,00 que começa dia 26, tem pagamento do Vale Gás, gás de cozinha, notícia boa porque teve um aumento no gás de cozinha, quanto é que está o gás de cozinha na sua cidade? Diz aqui quanto é que está valendo aí. O governo liberou aumento de diesel, gasolina e gás de cozinha. E aí, como é um valor médio, o gás de cozinha que foi pago a R$ 102,00 no mês de junho, agora em agosto poderá ter o aumento aí, pode ficar na casa dos R$ 104,00 a R$ 107,00. Então vai ter o aumento, pelo menos essa é a expectativa, né? Já que o gás de cozinha subiu, então o valor do Vale Gás deve subir. Tratando-se do Vale Gás, há notícia boa que vai ter aumento, ok? Agora, lógico que a gente precisa logo esperar o governo confirmar de forma oficial. Há notícia ruim, tratando-se do Vale Gás, é que o ministro, o senhor Fernando Haddad, da Fazenda, já confirmou menos verba para o Vale Gás, ou seja, aquele total de 5,8 milhões de pessoas que receberam o Vale Gás em junho, agora no mês de agosto, a partir do dia 17, o pagamento começa dia 19, na segunda, mas pega já no sábado dia 17, teremos menos pessoas recebendo o Vale Gás. Ninguém sabe de quanto será o corte, se vão cortar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, mas sabe-se que menos pessoas irão receber, porque o governo reduziu a verba que é dirigida para o Vale Gás, porque entrou nessa pasta de corte de gastos, tá? Então, essa é a questão. Outra coisa, os pagamentos, por exemplo, para os estudantes, né, que serão iniciados agora. Então, bora dar uma olhadinha aqui em todos esses pagamentos, tá? Dá uma olhadinha no teu celular, a gente começa logo com as notícias boas para partir para as notícias ruins. Pagamentos, por exemplo, olha no teu celular, no teu notebook, pagamentos do mês de agosto vão começar numa segunda-feira, dia 19, mas aí pega no sábado, dia 17, tá? O outro pagamento antecipado, NIS 6, cai numa segunda, pega no sábado, dia 24. Então, os pagamentos vão começar de 19 a 30 de agosto. Lembra, dia 19, cai numa segunda, pega no sábado. Quem mora no Rio Grande do Sul, a notícia boa é que já foi confirmado. Todo mundo do Rio Grande do Sul vai receber antecipada até dezembro. Então, teremos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vocês que moram no Rio Grande do Sul, os pagamentos vão cair junto com o pessoal do NIS 1. Quem mora fora do Rio Grande do Sul vai depender de duas situações. Calamidade pública, pode ser estiagem ou pode ser muita chuva, ou seja, ou falta muita chuva. É um tipo de tragédia caso aconteça na sua cidade. Então, o governo reconhecendo o estado de calamidade pública paga antecipado. Terá cidades, Alex, terá. Do jeito que você recebeu nesse mês de julho, agora no mês de agosto teremos mais pagamentos antecipados. Ok? Os pagamentos desse mês de agosto, o valor mínimo que é de 600 reais, só que o valor médio é maior, 674 reais. O valor médio é quando entra os outros benefícios. Continua, você que tem crianças de até 6 anos de idade, recebe 150 reais cada uma. Crianças acima de 6 anos, eu falei 7, eu coloquei 7 aqui, mas na verdade são 6 anos. Crianças quando completam 6 anos de idade, passam a receber 50, tem uma queda. Os jovens até 18 anos incompletos recebem 50 reais cada um. As gestantes vão receber 50 reais, segue essa programação e os bebês de até 6 meses recebem 50 reais cada um agora em agosto. Outra situação, PIS-PASEP, mais um benefício liberado, tá? Agora, a partir do dia 15 de agosto, se você, seu marido, seu filho de maior, trabalhou em 2022 de carteira assinada, se ele tem 5 anos de carteira assinada e trabalhou pelo menos um mês, ele tem direito a receber a partir do dia 15 de agosto. Então, se ele nasceu em novembro ou dezembro, dia 15 de agosto, ele passa a receber o PIS-PASEP. Trabalhou um ano, tem direito 1.412. Se ele trabalhou só um mês, em 2022, você pega 1.412, divide por 12 meses, que equivale a um mês trabalhado. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Voltando aqui para mim. Então, são vários benefícios que o governo vai pagar agora nesse mês de agosto. Outra notícia boa, deixa eu trazer outra notícia boa, porque o pagamento também, eu estou passando logo as informações boas para a gente já ficar atento, né? Notícia boa, os pagamentos do programa Pé de Meia. Para quem não sabe, o programa Pé de Meia paga R$ 200, tem famílias com um filho, outros com dois, outros com três. Então, cada filho tem direito a receber R$ 200, se tiver no primeiro, segundo ou terceiro ano no ensino médio, tá? Quem já recebeu, nesse mês agora, vai receber mais uma parcela, mês de agosto. Agosto vai começar agora dia 26 de agosto. Então, o pagamento é o seguinte, olha aí no teu celular. O incentivo de frequência, parcela de agosto. Se seu filho nascer em janeiro e fevereiro, vai receber dia 26 de agosto, uma segunda-feira. Se ele nascer em março ou abril, 27 de agosto, uma terça. Se ele nascer em março ou abril, 28 de agosto. Se ele nascer em julho ou agosto, 29 de agosto. Se ele nascer em setembro e outubro, dia 30 de agosto. Se nascer em novembro e dezembro, dia 2 de setembro. Portanto, esses são os pagamentos, calendário de pagamento agora do Pé de Meia. Aliás, eu quero lembrar vocês que o programa Pé de Meia tem 2 milhões e meio de pessoas que estão recebendo, de estudantes. Quem lembra que o presidente Lula prometeu, inclusive domingo agora, durante o seu pronunciamento em rede nacional, ele falou das novas vagas do Pé de Meia. A gente manteve contato com alguns técnicos da equipe do Ministério do Bolsa Família. Ainda não tem data para ser lançado. Mas é aquela coisa, ainda está na promessa. Lembro, 2 milhões e meio estão recebendo 200 reais e há uma expectativa de abrir a qualquer momento 1 milhão e 200 mil novas vagas, que somados aos 2 e meio vai chegar a 3 milhões e 700 mil beneficiários. Aliás, o presidente Lula tem que parar com essa história. Às vezes promete, diz uma coisa e, por exemplo, para quem não lembra do programa Bolsa e Internet. O presidente prometeu o Bolsa e Internet já faz dois anos e nada. Pé de meia, agora 1 milhão e 200 mil novas vagas desde abril, foi maio, junho, já estamos agora no mês de julho. Vai começar agosto e ainda nada. Olha, o presidente tem que cumprir o pé de meia, 1 milhão e 200 mil novas vagas, o que o senhor prometeu. Eu lembro que na época do ex-presidente Bolsonaro, o presidente disse, vou pagar o abono natalino, 10 terceiro, e pagou no ano. Pagou. O presidente Lula, nesse ano agora, não pagou nenhum e já disse que não tem dinheiro. Nem vai pagar 10 terceiro do Bolsa Família, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar o 10 terceiro do BPC. Não tem dinheiro para pagar o décimo quarto dos aposentados e pensionistas. Agora entrou o Bolsa e Internet, não tem dinheiro. Cortou agora, reduziu a verba para o Vale Gás, vai ter menos pessoas que vão receber o Vale Gás. E essa história do pé de meia que ele colocou em rede nacional, falando que o Brasil vai muito bem, obrigado. E aí falou do pé de meia, eu estou questionando. Quando é que vai sair esse pé de meia? Vamos torcer. Sobre os empréstimos, começa em setembro, viu gente? Eu vi alguns inscritos perguntando que ouviu alguém falando que ia começar agora em agosto. É mentira. Os empréstimos, 6 mil reais, vão começar em setembro. E esqueça essa história de começar em agosto. Não comece em agosto, apenas em setembro. Agora, eu vou ser bem claro. Eu sou contra o empréstimo do Bolsa Família. Calma, deixa eu explicar. Tem gente que vai pegar o empréstimo de 6 mil reais porque já tem o negócio encaminhado. E com os 6 mil vai comprar ferramenta, material, enfim. Vende produtos e serviços. Quem já tem o negócio encaminhado, fique consciente. Dando certo os 6 mil, você vai assinar o termo que depois de um ano ou no máximo dois anos você será cortado. Mas eu lembro, quem quer se aventurar a pegar esse empréstimo do Bolsa Família, esqueça. Não se aventure. Por isso que eu digo, eu sou contra o empréstimo. Se fosse igual ao empréstimo do antigo programa Auxílio Brasil, aí eu dizia, pode pegar. Porque o empréstimo do Auxílio Brasil, você que recebeu Auxílio Brasil, pegou o empréstimo na época, mas está até hoje. O Bolsa Família é diferente. O empréstimo que vai começar em setembro... Perdão. O presidente Lula, o ministro Hélio Dias, já falaram que 6 milhões de brasileiros vão ter direito a refazer o empréstimo. E aí, são 6 milhões de famílias que depois que fizer o empréstimo, pegou nos 6 mil, o governo vai começar a fazer uma contagem regressiva para lhe cortar. Olha a economia que o governo vai fazer. 20 milhões e 800 mil beneficiários só no Bolsa Família. Quando 6 milhões pegaram os 6 mil reais, vai cair para 14. Ou seja, o dinheiro vai ser economizado pelo próprio governo. E aí, a gente não sabe se o governo vai abrir essas vagas. Tem gente que está esperando até hoje, já tem 700 mil pessoas que estão esperando entrar no Bolsa Família. O que é que o governo vai fazer? Se vai abrir novas vagas ou não? Eu já vi algumas analistas dizendo que algumas vagas serão abertas, mas, ao todo, não serão abertas por 6 milhões de vagas. Ou seja, pode abrir lá 700 mil, 1 milhão de vagas, mas o governo vai dar uma enxugada. Quem fizer empréstimo do Bolsa Família, o governo vai enxugar. Vai diminuir essa quantidade de pessoas que estão recebendo o Bolsa Família. Ok? Alex, notícia ruim. Qual é? Oh, meu Deus do céu. Eu tenho uma notícia triste aqui, que o governo anunciou, e aí está uma expectativa muito triste, né? Muito triste. Eu estava observando aqui quantas pessoas que vão entrar na mira do governo. Gente, é gente com força, viu? 1 milhão de pessoas, o governo tem uma expectativa de cortar. Isso do Cade Único, Bolsa Família e também do PPC. 1 milhão de pessoas. É um número muito grande, muito grande. Olha aí no teu celular, no teu notebook. Deixa eu mostrar aqui. Eu falo e prova você. Essa é a expectativa. Olha no teu celular, no teu notebook. Agora, como é que vai funcionar esses cortes? O governo já está iniciando as mensagens de notificação, viu? Se você recebeu uma notificação, você que recebe Bolsa Família, BPC, faz parte do Cade Único, tem três prazos, 30 dias, 45 dias e 90 dias. 30 dias para cidades até 10 mil habitantes, 45 dias para você que mora em uma cidade de até 50 mil habitantes e o prazo de 90 dias para cidades com mais de 50 mil habitantes. Mas eu sempre lembro, se chegar a notificação do INSS, do Cadastro Único, não espera o prazo. Vá no CRAS, vá no INSS e atualiza aí suas informações. Olha aí, vários sites estão falando sobre isso. Olha só, olha que situação, gente. Que tristeza. Bolsa Família, governo confirma um milhão de bloqueios e cancelamentos em julho. E agora, no mês de agosto, aí vai esse número aumentar com os bloqueios. Eu fico pensando, é muita gente, muita gente. Agora, Alex, como é que funciona isso aí, hein? Eu estava observando que os 20,8 milhões de famílias que recebem o benefício, incluindo aí cerca de 500 mil novas famílias que entraram nesses últimos meses, mais de um milhão estão com benefício suspenso ou bloqueado. Numa análise rápida, eu vou mostrar para você aqui os dados. Olha no teu celular, porque o governo está pegando no pé de muita gente, tá? Então, olha aí no teu celular, no teu notebook. Olha aí, para você entender. Olha, mais de um milhão com benefício suspenso ou bloqueado. Numa análise, deixa eu destacar aqui, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Bolsa Família, né? Aproximadamente 83,5% das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família são chefiadas por mulheres. Além disso, o programa está beneficiando, olha, 9,4 milhões de crianças em primeira infância, que dá a cada uma 150 reais. 12,4 milhões de crianças e adolescentes, que vai de 7 a 15 anos. 3 milhões de adolescentes, que vai de 16 a 18 anos. Mais de um milhão de gestantes e 401 mil nutrizes. Essa é a classificação que hoje está funcionando aí os pagamentos, as liberações. E aí, chama mais atenção esses números, bloqueios e cancelamentos. Deixa eu mostrar para você aqui, para você entender e já usando aí o raciocínio, né? Ó, bloqueios e cancelamentos. Preste atenção. Desse total de 20,8 milhões de famílias, cerca de 20,2 milhões estão com seus benefícios liberados. 590 mil estão com benefícios bloqueados, ó, mais de meio milhão. São números oficiais. 599 mil estão com benefícios já cancelados, ó, quase 600 mil. Cerca de 32 mil estão com benefícios suspensos por não cumprimento de condicionalidades. E aí, vem os motivos que o governo alega. Os principais motivos de cancelamento, por exemplo, no mês de julho. A não regularização de cadastro público de revisão P1. O fim do programa, o fim do prazo da regras de proteção. Renda superior ao limite do programa, que é meio salário mínimo por pessoa. E aí, as consequências foram essas. As consequências do cancelamento. A família é desligada do programa Bolsa Família. E as parcelas são interrompidas. Em alguns casos, a família pode voltar a receber os benefícios. No caso, o retroativo. Se a situação for regularizada e o município comandar a reversão de cancelamento do sistema de benefícios ao cidadão, que é o CIBEC, que é observado no prazo de até seis meses. Por isso que tem muita gente que passa mais de meses aguardando. Teve uma escrita nossa que ela ficou sem receber janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Foi voltar a receber nesse mês de julho, né? E aí, o que é que acontece? Ela recebeu R$ 800,00 dentro do aplicativo e mais cinco parcelas, ou foram seis, no caixa, lá na Caixa Econômica Federal. E demorou muito. Então, tem muita gente que está nessa situação, tá? Outra informação. Essa informação já é boa, né? Quem mora em Pernambuco, atenção, hein? A governadora de Pernambuco liberou 12 mil novas vagas para as mães solo. Você que é mãe solo e mora em Pernambuco, R$ 300,00. As inscrições vão até o dia 19 de agosto. O link é Mães de Pernambuco. Vou deixar esse link agora, aqui no final do vídeo, nos primeiros comentários, tá? Mães de Pernambuco. Se você é mãe solo, recebe a sua família, tem criança menor de seis anos, 12 mil vagas foram abertas. Então, até o dia 19 de agosto, para você fazer a sua inscrição. Isso apenas em Pernambuco. Ok, pessoal? Somente em Pernambuco. Aliás, Pernambuco vai pagar agora, a partir de agosto, R$ 150,00, né? É o abono natalino, R$ 150,00. Quem recebeu seis meses em 2023, tem direito agora aí a receber, tá? Lembro também, gente, preste atenção. A nota que o governo anunciou é que o pessoal do BPC, Bolsa Família, que está aí com seus dados desatualizados, vão receber essa notificação. A notificação vai ser via aplicativo ou vai ser via SMS. Repito, o governo vai mandar notificações via SMS ou via aplicativo. Então, pessoal que recebe BPC, Bolsa Família, tá aí com seus dados desatualizados no Cade Único, eu recomendo, veja lá a última atualização que você fez. Então, qualquer mudança que aconteceu, não espere chegar a notificação, vá no Crais. Evite entrar nessa malha fina do governo. O governo já deixou claro que um milhão de pessoas estão aí com algum tipo de irregularidade. O governo fala até em suspeita de fraudes. Imagina aí você ser pego, ter o pagamento suspenso, saber que está tudo em ordem e esperar um, dois, três, quanto tempo para voltar a receber. Daqui que você prove que está tudo em ordem, tem muita gente que deveria ir no Crais e refazer essa atualização. Ok? Pessoal, até aí está tudo certinho, tudo tranquilo, muito bem. Palavra para hoje, Alex. Tem, tem, né gente? Palavra de hoje no livro de Salmo capítulo 3, que diz o seguinte, Salmo 3, que vai a partir dos versos 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha que confiança, olha que proteção que o nosso Pai tem conosco, né? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que palavra maravilhosa, né? Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ó, eu sempre faço questão de lembrar. Viver é maravilhoso, mas tem muita gente sendo injustiçada. Viver não é fácil, é duro. Às vezes você passa aí uma prova, um deserto, um teste grande, mas vai passar essa prova. Essa história de você cair numa prova e ficar feito um buraco, nunca cair, isso não procede. Imagina aí um aluno estudando, só prova, 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 teste, 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 tem que ter um tempo para se preparar para estudar. Então, a vida não é só prova, teste, não é só deserto. Passamos por provas, mas Deus está com você. Sempre diga isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem Deus tem tudo. problemas de desemprego, injustiça, perseguição, falsidade. Muita gente, às vezes, levanta falso testemunho contra você. Deus está vendo tudo isso. Eu sempre faço questão de deixar claro. Fale com Deus. Se você se sentir afastado, distante, que as pessoas estejam isolando você, mas tem uma pessoa que te ama muito, que é o nosso Senhor. Ele é santo juiz. Está com problemas? Entrega a Deus. Tem alguém enfermo, doente na sua casa? Deus, Ele é o médico dos médicos. As portas estão fechadas, as pessoas estão desempregadas na sua casa. Fala com Deus, que Deus, Ele abre a porta. Quando Ele abre, ninguém e nunca vai fechar. Mas também, quando Ele fecha, ninguém tem o poder de abrir. Lembre-se disso. Deus está com você, meu irmão. Deus não te esqueceu, meu irmão. Deus sabe os problemas que você vem enfrentando. E Deus vai segurando, ó. Cada lágrima que você vem derramando. Ele vai segurando e dizendo, a hora é certa, meu filho. Eu vou mandar a minha bênção para ti. Simplesmente receba de Deus. Muita gente nesse momento, espalhada por todo o Brasil. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo as injustiças que você vem enfrentando. Agora, tenha fé nele. Continue orando. Nunca perca a sua esperança em Deus. A palavra é perseverança. Acredite, persevere. Apresente seus sonhos, suas dificuldades. Quer uma cura? Deus é especialista em cura. Quer ver uma libertação para o seu marido, para algum filho que está envolvido em drogas? Marido que está no mundo da bebedice? Alguém da sua família em corrupção? Entrega a Deus que Ele liberta, Ele transforma, Ele é especialista nisso. Ou você acha que há algo impossível diante de Deus? Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está nesse momento falando com muita gente. Persevere, ore mais, apresente seus problemas, suas dificuldades. O fardo está pesado, entrega aquele que vai tirar e colocar para você um fardo leve. Porque Ele é bendigno, Ele é bendigno, Ele é amor por excelência. Ele dá um fardo leve, Ele é manso de coração. Ele é transformador, Ele é o rei dos reis, Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o nosso maior amor, é o nosso Deus, o nosso Pai que fez os céus e a terra, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Entregue seus problemas àquele que pode resolver. Confiança em homens? Eu sempre digo, nada, essa história de confiar em homens, não. A confiança, olha para cima, apenas em Deus. Fica com essa palavra, tá? Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por problemas, dificuldades? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, fala com Deus. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Escreve aqui, coloca aqui, assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem Deus tem tudo. Maranata, vem o Senhor Jesus. Jesus está voltando, gente, se alegre. Jesus está voltando. Tudo que a gente está testemunhando, vivenciando nos dias de hoje, é o cumprimento das profecias. Tanta injustiça, tanta perseguição, né? Tanta fome, tantos rumores de guerras e guerras, amor de tantos se esfriando, tudo isso se chama cumprimento das profecias. Então, tudo isso, Jesus disse, quando estiver acontecendo, lembre-se que está próximo a minha volta. E é o que a gente está vendo hoje. O planeta está falando, terremotos, maremotos, tsunamis, perseguições, tanta injustiça, é o cumprimento. Então, não perca mais tempo com esse mundo. Estude, trabalhe, cuide do marido, da casa, dos filhos, mas lembre-se. Dê tempo a Deus, sabe? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Amém? Tudo tem seu tempo. A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que debaixo do céu tudo tem seu tempo determinado. Mas, lembre-se, Deus está no comando de tudo, inclusive do próprio tempo. E o teu tempo de bênçãos, de vitória, de galardão, você que crê nessa palavra, receba de Deus. Está chegando a tua bênção. Espere. Fala com ele. Senhor, eu recebo. Eu espero que a minha bênção chegue, pai. Porque está duro. A situação está difícil. Então, peça a Deus. Aquela bênção que você tanto espera, deseja, vai chegar. Vai chegar. Amém, amados? Fica com essa palavra. Que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, familiares, parentes. Você participa de algum grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Combinado, amados? Não esquece de dar o like, dar o joinha. É importante. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, para você que está visitando pela primeira vez, se inscreve aqui. O teu nome escrevesse, destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou confiando em você, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Também estou na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Dia de bênçãos, dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.